Mas espere, tem mais! Outro animal chegou mergulhando na nossa mesa. O nosso super mergulhador bônus de hoje... Tem uma pequena crise de identidade. É difícil de acreditar, mas marinheiros solitários já confundiram os dubongos com lindas mulheres. É estranho, principalmente porque eles não lembram sereias, e sim seu ancestral mais próximo. O elefante. Os dubongos são capazes de ficar submersos por até seis minutos sem respirar. Entre as plantas marinhas, eles são os cortadores de grama do oceano. Ele pode até ser uma sereia feia, mas a cara dos dubongos os ajuda a mergulhar e se alimentar. Ele tem bigodes para sentir a lama, e suas enormes narinas se fecham para a água não entrar. O lábio superior musculoso em forma de ferradura o auxilia na alimentação. Ele pode não ser o rei da beleza do oceano, mas pelo menos é um cortador de grama consistente.